Pessoal, o microagulhamento é um procedimento que a gente realiza no consultório e a gente pode fazer com dois dispositivos diferentes. Então, o dermaroller, que é aquele rolinho que tem várias agulhas, ou a gente pode utilizar a dermapen, que é uma caneta que a gente vai aplicando essas agulhas como se fosse um carimbo. O microagulhamento é muito interessante, em primeiro lugar, porque a gente utiliza os micro-orifícios que a gente faz no procedimento para utilizar medicações e colocar essas medicações direto no ponto que a gente quer tratar. Então, a gente pode utilizar medicações clareadoras para o melasma, a gente pode utilizar medicações que estimulam o crescimento do cabelo, no caso de calvície ou alopécia. A gente pode utilizar medicações para estímulo de colágeno, quando a gente quer tratar rugas finas e flacidez. Então, é um procedimento que a gente faz com anestesia local, a gente faz no consultório mesmo, ele dura mais ou menos uns 40 minutos e dura mais ou menos 3 dias, o rosto fica um pouquinho vermelho, mas você pode passar uma base por cima, não tem problema nenhum. E como que ele age? Então, esses micro-orifícios que a gente faz, eles estimulam as suas células a produzir colágeno e elas liberam fatores de crescimento. Então, com isso, a gente melhora tanto a produção de colágeno, quanto a aparência dos poros, de rugas finas e dão mais visto para a pele. É um procedimento super legal e pode ser feito em todos os tons de pele. Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!